Olá, estamos aqui para a nossa sexta e última aula do curso de beta. Não deixe de assistir às cinco aulas anteriores. Nessa fase aqui, nessa última parte da nossa aula, você vai ver que requer um conhecimento um pouco maior de matemática e também um conhecimento um pouquinho maior da área de informática para poder fazer a conta. Mas eu vou transformar isso tudo para você em uma coisa muito simples. Muito bem, o que a gente vai fazer aqui vai permitir você calcular exatamente o beta como fazem esses sites especializados e que mostram aqui, por exemplo, o Mundo Focus, ele está calculando o beta aqui, o Yahoo Finance sempre apresenta o beta, então você vai poder fazer o beta igualzinho ao deles. Esse tipo de beta, esse tipo de cálculo que a gente vai fazer, ele requer um conhecimento maior. Então, eu coloquei aqui no material bastante teoria, não vou entrar nessa teoria aqui agora, depois você faz, você pega esse arquivo aqui em PowerPoint e estuda um pouquinho. Eu estou colocando aqui todos os detalhes, etapa por etapa, fórmula por fórmula, de modo a facilitar o teu estudo. Então, é o seguinte, o primeiro passo que você precisa é o seguinte, é primeiro você tem que escolher o benchmarking. Muito bem, eu escolhi aqui o IBOF. E o segundo, eu quero calcular o beta de uma ação da Coppel. Então, feito isso, eu vou primeiro buscar os dados do IBOF. E eu vou utilizar o Yahoo Finance. Então, você acessa o dado do Yahoo Finance, eu já vou mostrar aqui para você como é que você faz isso. Você entra no Yahoo Finance e vai coletar o beta do IBOF. Eu vou colocar o Yahoo Finance aqui, Ibovespa. E aí, vou pegar aqui os dados dele. Muito bem, quando você entrar no site, você vai perceber, tem uma barrinha aqui de ferramentas, e aqui está vendo, tem aqui dados históricos. Eu vou clicar nessa barrinha de dados históricos, e vou fazer o seguinte, a primeira coisa, eu vou fazer o beta para três anos. Então, onde está 2019 aqui, eu coloquei 2017. 2019, eu coloquei 2017, ótimo. Aí, eu vou pegar a frequência diária de três anos, mandei aplicar isso aqui. E agora, você clica nesse download aqui, que ele vai fazer o download daquela planilha no Excel aberto, sem problema nenhum, muito facinho para você trabalhar. Olha, eu já estou com a planilha na mão aqui. O Yahoo Finance, ele te mostra os dados em texto. Então, vai precisar se fazer, transformar isso em números. Então, clica em cima da coluna da direita aqui, vem em dados, converter texto em colunas. Marca o delimitado, avançar, ponto e vírgula e vírgula, e já pode clicar em concluir. Maravilha, já estão aqui as minhas colunas. Muito bem, eu não preciso de Open, não preciso de High, não preciso de Low, não preciso de Close. Então, eu vou pegar essas colunas aqui e vou deletá-las fora. Também não preciso do volume, vou aproveitar, já que eu estou aqui, e vou tirar, vou deletar essa coluna fora também. Muito bem. A hora que você tem esses valores aqui, você vai entrar e vai repetir o mesmo processo para a Coppel. E no caso aqui vai ser a ação que nós estamos analisando. E aí você vai precisar, na planilha ainda, calcular a variação percentual. Mas isso é fácil, basta você fazer o seguinte, igual, peguei o valor do dia 16, dividi pelo dia 17, menos 1, dá um Enter aqui, cliquei no cantinho, ele arrasto até embaixo, e vou ter a variação percentual da ação da Coppel nesses três anos. Está fechado aqui, já está aqui a variação percentual. Então, repita essa mesma conta para as ações da Coppel, do mesmo modo como eu fiz com o IBOF. Aqui no material eu explico exatamente, olha aqui, clica em aplicar, faça o download, vai aparecer a planilha, está aqui a planilha, como é que faz, marcadinho, clica aqui, clica em dados, para você poder transformar o texto em dados. Em seguida, todo aquele processo que eu mostrei no Excel, eu coloco ele assim, pela patinha, por parte, de uma forma muito fácil para que você possa conseguir fazer. Uma coisa que eu quero que você preste atenção, se você ver aqui, o Excel teve problema na hora de carregar os dados. Então, olhe a planilha inteira, e quando tiver coisa com problema, ou uma linha com problema, simplesmente delete ela lá fora. Fazendo isso, você tem, então, a planilha pronta para trabalhar. Olha aqui, não esqueça de deletar essas informações aqui, e vamos lá. Então, eu tenho a planilha pronta para o IBOF. Falta agora eu fazer a mesma coisa para a Coppel. Então, repita a operação para a Coppel. Repetindo a operação para a Coppel, você tem aqui os dados dela. Confira, por favor, para ver se as datas batem, se as datas são iguais. Essas datas aqui, elas têm que ser iguaizinhas. Olhe uma por uma, e se não estiver bem certinho, você vai deletando, até que você deixe que ela fique exatamente igual. Ótimo. Uma vez que você tem isso pronto, agora é só calcular o beta. Eu vou voltar aqui no Excel e vou mostrar como é que faz aqui, e depois eu mostro para você de novo no PowerPoint. Então, vou pegar aqui, coloquei, só copiei as duas colunas, coloquei aqui as variações percentuais, uma do lado da outra. Então, agora eu vou ter que calcular, a primeira coisa, a variância. Então, vou fazer o seguinte, vem aqui em funções, a variância está aqui, ok, vou pegar o primeiro número, marco tudo, vou fazer primeiro a conta para o IBOV, marquei, deu um enter, ok, já está lá a variância. Não precisa nem você fazer a mesma conta para a Coppel, apenas só puxe e arraste, que ele já vai te calcular. Agora, vamos calcular a covariância entre a ação da Coppel e o benchmarking dela. De novo aqui, em funções, vamos pegar a covariância, o Excel chama isso de covar P, clica aqui, ok, ele está te pedindo o primeiro número, marca o primeiro número, sempre que tem que ser o benchmarking, marca o primeiro número, dá um enter, agora ele está te pedindo o segundo número, marca o segundo número, que é, no nosso caso aqui, é a ação da Coppel, uma vez que você tenha ele marcado, já está pronta a continha, é só dar um enter aqui, ok, está lá a covariância. Agora, é só fazer a conta. Naquela fórmula que eu mostrei para você, então, o beta é a covariância da ação da Coppel em relação ao IBOV, dividido pelo, pela variância do IBOV. Está aqui, 98, vou aumentar um pouquinho aqui, para você enxergar melhor. Então, o beta da Coppel é 0,98. Eu, como falei para você, está tudo explicadinho aqui no material, se você quiser, mande inserir o gráfico, como você aprendeu na aula anterior, na aula de número 5, só para você poder conferir, para ver se bate o beta, para ver se ele ficou igual. Siga os passos que eu estou marcando aqui para você, esses passos aqui, que eu estou marcando aqui para você do lado, e não vai ter erro. Então, essa é uma maneira muito fácil de você calcular o beta de uma empresa, no caso aqui, o nosso beta foi da Coppel. Se você ficar com alguma dúvida, volte aqui, por exemplo, e confira lá no slide 27, que a gente explica isso, mas por menorizadamente. Olha, eu estou conferindo aqui, o beta da Coppel, no Iahu, aqui está 0,9. E eu achei, nesse exemplo que eu fiz para você, 0,98. Então, você veja que deu uma diferencinha. Por quê? Porque as datas aqui têm que ser iguais para dar o mesmo valor, e os números também têm que ser iguais. Como eu fiz ajustes, possivelmente a diferença se explica em função desses ajustes. Então, a nossa aula de hoje é isso. Espero que você tenha aproveitado. Não deixe de fazer as aulas anteriores. E se você gostou do material, se você achou que é válido o material, você me manda um e-mail que eu te devolvo esse PowerPoint completinho com toda a aula, com todas as aplicações. Muito obrigado e um abraço. Até a nossa próxima aula.